TIAGO V CONDENAÇÃO DOS RICOS OPRESSORES Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteiai por vossas misérias que sobre vós hão devir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Amém. 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 Amém.